Música Vamos orar, dia 3 de novembro, em Níger. Ore pelo pastor Martim, no extremo sul do Níger. Ele pastoreia uma igreja na região de Taoa, que está enfrentando muita pressão de muçulmanos locais por causa da sua fé em Cristo. Este é um pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para esta rádio informes e a campanha Vamos Orar. Esteja atento à programação para ficar bem informado, podendo visitar www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com A CIDADE NO BRASIL O Paul Fletcher O Paul Fletcher O Paul Fletcher O Paul Fletcher Legenda Adriana Zanotto